E agora você acompanha os compromissos de campanha de alguns dos candidatos a prefeito de Arasatuba. Pela manhã, o candidato Felipe Fornari, do Podemos, fez caminhada na rua Baguaçu. Agora à tarde, faz caminhada no bairro Jussara e participa de uma reunião com moradores no bairro Alvorada. E à noite, faz arrastão no bairro rural Engenheiro Taveira. Sebastião Júnior, do PT, começou amanhã com uma reunião com funcionários de empresa na Praça São Joaquim. Tomou café da manhã em uma padaria e fez caminhada pelos bairros Nossa Senhora Aparecida, Taane Andraus, Castelo Branco e Antônio Pagã. Agora à tarde, faz caminhada pelos bairros Vilela, Turrine e São Rafael. E à noite, pelo bairro Porto Real.